Olá, tudo bom? Então vamos continuar aí e finalizar a estilização da nossa sessão de nossos serviços. Antes de a gente começar a estilizar aqui, eu vou mostrar aqui porque a gente utiliza as variações. Então aqui, nos meus serviços, eu utilizei aqui na aba Block, toda aba Block de qualquer parte, ela vai ter aqui um campo Variations. Então aqui nesse campo Variations, ela vai me dar vários tipos de classes utilitárias e classes de estilo para me estar utilizando com o meu Part ou com o meu Modo. Então a gente criou lá no início da série quatro tipos de títulos. E esse primeiro que a gente estilizou para esse Part foi o título 1. Então isso aqui vai ser útil para quando você precisar de usar esse mesmo estilo em outro Part ou em outro modo que você utilizar no seu projeto. Por exemplo, se eu vir aqui no próprio serviço e mudar a variação para o título 3, por exemplo, como o título 3 não está implementado, Então o que vai acontecer? O meu estilo simplesmente vai sumir. Então vai voltar do jeito que estava antes. Então, deixa eu recarregar aqui. Ele volta ao normal. Então para isso que servem as variações, para você reutilizar esse estilo em vários outros locais. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer antes de estilizar isso aqui, vai ser colocar ele em três colunas, de acordo com o que está com o meu layout, de três e três. E que ele está aparecendo aqui todo mundo. Isso aqui é muito simples de fazer. Como ele já usa um sistema de Grid bem implementado, o Gantip 5, e ele tem algumas classes que dá para você utilizar e fazer esse tipo de implementação. Então aqui dentro do meu Grid, logo aqui no meu Gblock, que é o conteúdo que está englobando todo o meu item, eu coloco aqui a classe Size, coloco o tamanho que eu quero em porcentagem para dar três em três. Como o sistema é de doze colunas, então eu coloco aqui para 30%. Então, 33, né? Que vai ficar mais certo. 33%. Porque ele vai me dar aí três colunas. Vamos lá conferir. Tá aí. Se eu quisesse menos colunas, então é só trabalhar aqui a numeração dentro da minha classe Size. Ok? Beleza. Agora eu vou estilizar lá os meus itens. Então eu vou vir aqui no meu arquivo da seção, que é o service.sss e vou trabalhar aqui dentro. Já tem uma configuração padrão. Eu vou deixar essa configuração. Eu vou tirar essas bods aqui, que não tem necessidade. E vou implementar aqui o meu estilo. Então, eu vou usar aqui a classe ServiceContent. A classe que engloba todo o meu particle. E aqui eu vou trabalhar. Podem perceber que tem duas... Duas dias de Grid. Que é o Grid do título e o Grid do conteúdo. Eu vou trabalhar no Grid do conteúdo. Eu não vou querer colocar uma classe aqui para me distinguir desses dois Grids. Eu vou fazer essa configuração diretamente usando o recurso do CSS3, que é o nthShield e aponto diretamente para a segunda classe com o mesmo nome. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Vou colocar .gGrid. Dois pontos. Coloco nthShield. E coloco aqui a numeração, a ordem desse elemento Grid. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar dentro do conteúdo. Tanto do ícone, como do título, desse h3, h4, né? Como do parágrafo, né? Da tag p. Isso aqui está tudo englobado dentro de uma div chamada GContent. Então eu vou colocar essa div. Vou colocar aqui a classe GContent. E já vou deixar tudo que tiver dentro dessa classe GContent, alinhamento centralizado. Então aqui eu posso configurar a filha resultada e ver se centralizou. Perfeito. Agora, a gente vai trabalhar os elementos. Então o primeiro elemento aqui é o ícone. Então eu vou colocar aqui um .service-icons, que é essa classe aqui, ó. Icons. Certo. Aqui eu vou colocar o seguinte. Já defini aqui o tamanho. Que é 90 pixels, que é o tamanho que está aqui no layout. A cor, que é o azul. E coloco aqui uma transição. Por que eu vou usar essa transição? Porque eu quero que quando o cara passar o mouse por cima, esse item aqui, dê um efeito no ícone. Aí esse efeito vai ser de forma suave. Então por isso que eu coloquei aqui o mixing que eu criei de transição. O próximo elemento aqui vai ser... O nosso próximo elemento aqui vai ser o H3 e o P. No H3 eu coloco um .size 24 pixels, que é o tamanho que está no meu layout. Uma margem de topo e de base. E a cor que foi definida no meu blueprints. Ok? E aqui no P, da mesma forma. Poco o tamanho. Pego aquela cor do blueprint e clarei ela em 20% para ficar um pouco mais clara, que é de acordo com o que está com o layout. Também que ela está um pouco mais clara que o título. Então eu faço esse recurso aqui para diminuir. Coloco a fonte. Aqui no título ele já pegou a fonte certa, porque minha seção já está configurada para a fonte que eu estabeleci lá nos blueprints também. E o P, ele pega a fonte direto do texto. Então por isso que eu troquei aqui para a fonte direto do título. Porque a mesma fonte do título vai ser a fonte do parágrafo. Ok? Feito isso, vamos conferir o resultado. Beleza! E vocês podem perceber que ficou igualzinho o nosso layout. Certo? Agora para a gente fechar, a gente vai trabalhar agora o responsivo. Eu acredito que vai ser somente o título que a gente tem que mexer. Porque aqui, como ele está trabalhando em cima do grid do Gantt 5, então ele já, por padrão, ele já é responsivo. Mas a gente vai conferir e vamos ver o que a gente vai precisar modificar. Vou vir aqui, fazer os nossos testes. Deixa eu habilitar aqui o fone, o sistema de mobile. Vamos começar com o iPad Pro. O iPad Pro não precisa mudar nada. O iPad também não. O nosso iPhone 6 já fez a modificação, então já ficou um embaixo do outro. Beleza! Não precisa ir mexer. Aqui foi o iPhone 6 Plus, né? Agora o iPhone 6 também não precisa mexer. O iPhone 5. No iPhone 5, a gente precisa mexer só no título, porque ele dá essa quebra, então vamos diminuir aqui o tamanho do título. Então, como o iPhone 5 é 320 pixels, então ele vai trabalhar com o Blackpoint Small Mobile. Então, eu vou vir aqui. Na nossa Variations, que o nosso título está aqui. Começou o tamanho que eu tenho que mexer, então eu vou vir aqui abaixo do Font Size e vou colocar aqui o meu Blackpoint. Quer comentar? S.Fone C Style. Vou colocar aqui o Clued Blackpoint. E vou colocar o Small Mobile Range. que eu só vai fazer essa alteração aqui, só vai cair aqui dentro, se o tamanho da tela estiver abaixo de 420 pixels. Aqui eu coloco aqui o Font Size. Coloco aqui o tamanho que é o 36 pixels. E vou diminuir aqui, pelo menos, vou colocar aqui uns 8 pixels. Para ver como vai ficar. Vamos conferir. Legal. Diminuiu. Vamos ver aqui nos outros. Ficou bom. Ficou bom. E aqui também ficou bom. Bom. O nosso... A configuração responsiva já está tudo ok. Beleza. Deixa eu tirar aqui. E a nossa sessão de nosso serviço está pronta. Espero que você tenha gostado. Se sim, dê o joinha aí para ajudar o canal. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe esse conteúdo, essa série. Clica lá no sininho para ativar as notificações. E no próximo vídeo, a gente vai fazer a sessão do Projetos Web, que eu acredito que vai ser um pouquinho mais complicado de fazer. mas a gente vai estar trabalhando nele no próximo vídeo. Ok? Um grande abraço. E até a próxima. Um agradeço. Um agradeço. Um agradeço. O que é isso?